Olá, galera! Aqui é o Cláudio da Growth Agency com as notícias. Paquetá recebe aporte de 27 milhões de reais. Não esqueça de curtir e assinar o canal para receber atualizações de novos vídeos. Fundada em 2018 por Fabian Valverde e Rafael Queiroz, a Paquetá tem o objetivo de facilitar o trabalho dos setores de recursos humanos com sua ferramenta de gestão do crédito consignado. Além disso, a startup diz trazer taxas mais baixas e condições melhores de pagamento para os profissionais. A fintech possui dois modelos, o de ponta a ponta, da alocação de capital ao atendimento aos funcionários, e o consignado ou software como serviço, em que a Paquetá só oferece a plataforma e infraestrutura. Neste último modelo, a startup também presta serviços para bancos no modelo White Label, isto é, dando a chance da empresa-cliente de colocar o nome de sua marca na plataforma. A fintech oferece uma plataforma digital para que o setor de recursos humanos de companhias de diferentes potes e segmentos possam monitorar, administrar e oferecer crédito consignado para os funcionários, em forma de benefício corporativo. A proposta é ir além do paradigma do crédito e atuar como uma plataforma de educação financeira. Na prática, isso é possível com um ambiente no qual funcionários podem simular os valores a tomar, mas também têm acesso a conteúdos informativos, em textos ou vídeos, com dicas de gestão financeira. A startup anunciou, no dia 13 de setembro, um aporte de R$ 27 milhões, para expandir a oferta do produto financeiro para um número ainda maior de funcionários registrados das empresas do país. A rodada Série A foi liderada pela Kineaventures, fundo de venture capital do grupo Itaú Unibanco, e também teve a participação da Shift Capital, gestora que já havia liderado a rodada CID da empresa, em novembro do ano passado. Com o aporte, a empresa vai investir em tecnologia, contratações e novos produtos. Serão contratados novos engenheiros e especialistas em produto. A meta é chegar a um time de 100 colaboradores até o final do ano. Já doado dos produtos, a fintech analisa lançamentos de giro rápido e que permitam desconto em folha de pagamento, como antecipação de salário e assinatura de crédito, por exemplo. A meta da empresa é aumentar o número de pessoas que utilizam a plataforma para tomar crédito. Hoje são 200 mil funcionários atendidos em todo o país, e a intenção é ter um milhão e meio de pessoas nessa conta nos próximos dois anos. No longo prazo, a Paquetá tem a ambição de emprestar R$ 5 bilhões até 2025. Aqui foi o Cláudio pela Growth Agency, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.